Urgente, diz o Gustavo Gayer. Deputados preparam uma bomba contra a ditadura do Moraes essa semana. Foco total. É muito importante que ele escreva isso. Foco total. Porque parece que o povo tá perdido, gente. Sabe? A gente tá perdido cego, tiroteio. O que tá acontecendo? A gente não sabe. Vamos pedir o impeachment do Alexandre de Moraes? Ah, não, mas tem que pedir o impeachment pro Pacheco também, porque ele que tá passando pano pro Moraes. Ah, mas quem tá passando pano pro Pacheco é o Arthur Lira, então tem que pedir o impeachment do Arthur Lira e não sei o quê. Parece que, mano, a gente tá perdido, velho. Então que bomba é essa? Vamos logo, porque a gente tá precisando de uma coisa dessa. Ah, eu não vou mentir. A cabeça tá um pouco quente mesmo. Não vou te pedir cinco minutos pra você entender a gravidade da situação e a oportunidade que a gente tá prestes a perder. Há cinco anos o Brasil tem sido transformado numa ditadura do judiciário. Nós já tivemos pessoas que morreram na prisão. Nós tivemos mais de mil pessoas que foram presas ilegalmente. Deputados federais que sofrem busca e apreensão, assim como pessoas comuns. As pessoas têm medo de dar as suas opiniões nas redes sociais. Inquéritos ilegais são abertos como forma de intimidação a parlamentares e a pessoas em comum. E nós podemos ter o maior líder da direita preso a qualquer momento. Pela primeira vez, primeira, a gente tem a oportunidade de resgatar um pouco desse território perdido ao longo dos últimos cinco anos. Com esse escândalo do ex-assessor do Alexandre de Moraes, que mostrou, escancarou como que funcionavam ali as engrenagens desse sistema de repressão que se transformou uma parte do Supremo Tribunal e do TSE nas mãos do Alexandre de Moraes. Pela primeira vez, uma pessoa veio a público e falou claramente, olha, era ilegal, isso que tava acontecendo eu discordava, houve uma perseguição da direita, não seguiu o devido processo legal, o que seria o bastante pra anular tudo o que aconteceu. Temos a chance do impeachment, mas... Cara, é assim, é difícil até ele falando assim, parece normal, né? Mas é um ex-assessor que confessou que ele agiu de forma ilegal e de forma ilegal esse ex-assessor está sendo perseguido agora. Se não conseguir o impeachment, temos a chance de acabar com os inquéritos legais, de soltar os prisioneiros políticos do 8 de janeiro, de devolver a elegibilidade do Bolsonaro, de resgatar a decência do resgate do Daniel Silveira, do Felipe Martins, do Silvinei Vascas e de várias outras pessoas. Só que, de repente, o debate no Brasil foi sequestrado por causa da Prefeitura de São Paulo. Você acha que isso é certo? Deixa eu te explicar como que a situação tá favorável e o que tá prestes a acontecer. Dá mais alguns minutinhos. Nesses últimos dias, a gente teve um esboço de reação do Congresso, onde o Lira e o Pacheco ameaçaram aplicar algumas PECs ali, depois que o Flávio Dino foi lá e cortou as emendas dos deputados, o momento tava perfeito pra reagir. Vai lá, o STF ameaça prender deputado. Literalmente saiu na imprensa, eu fiz um vídeo sobre isso. Ameaçou prender deputado se eles não aceitassem essa nova forma de distribuição das emendas. Aí o Congresso vai lá, recuou um pouquinho e disse Não, tá bom, nós não vamos pautar as PECs, não. PEC 8 e PEC 28. PEC 8 é a PEC que acaba com decisão monocrática, que é o que o Alexandre de Moraes faz todos os dias. E PEC 28 é que dá ao Congresso a prerrogativa de anular decisões do STF. Meu amigo, aí o Lira vira e fala assim Não, nós não vamos pautar isso mais. Não, eles negociam e não vão pautar. Só que o que acontece? A presidente da CCJ, Carol Detone, corajosa, Essa é corajosa, mulher de verdade. Vai lá e decide pautar três propostas, quatro propostas. Detone e pauta quatro propostas contra o STF na CCJ da Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça. Essa aqui, ó, tem cara de um anjinho, né? Mas é brava que você não faz ideia. Isso é, sim, uma oportunidade única. Se fosse pro Brasil inteiro estar se mobilizando em torno de algo que realmente pudesse dar democracia para os nossos filhos, dignidade para a nossa nação, tá aí a pauta. Ela vai pautar isso aqui, ó, vamos lá. A presidente da CCJ, na Câmara, Carolina Detone, intensificou a ofensiva no Legislativo contra o Judiciário. A congressista divulgou nesta sexta-feira, dia 23, que vai pautar na próxima semana quatro propostas que miram o STF. Entre as proposições estão duas PECs, Propostas de Emenda à Constituição, desengavetadas pelo presidente da Câmara. Ou seja, o Arthur Lira desengavetou, deu pra comissão, então agora ela tem a prerrogativa de ir. A PEC 8 de 2021, que limita decisões monocráticas, e a PEC 28 de 2024, que permite o Congresso suspender decisões da corte. Sabe essas decisões de prender o Daniel Silveira, de prender o Felipe Martins, de derrubar a rede social, de derrubar a Twitter? O Congresso teria a prerrogativa de derrubar essas decisões. O PL estabelece como crime de responsabilidade a usuparção da competência do Poder Legislativo ou do Executivo. Já o PL 658 determina a proibição de posicionamento político e ideológico de ministros, além de também considerar nova hipótese para crime de responsabilidade. Ou seja, abrange as possibilidades de impeachment dos ministros. São quatro bombas que podem ser e serão pautadas essa semana, na quarta-feira, na CCJ. Amanhã ou quarta. Esta é a verdadeira oportunidade que nós todos deveríamos estar... Estamos deixando a gente sonhar, gente. Então, o que a gente faz, Gustavo Gair? O que a gente faz? Nos mobilizando. Vamos mobilizar. Essa é a pauta que realmente vai salvar o Brasil. Quem vai ser o próximo prefeito de São Paulo não vai salvar o Brasil. Você pode gostar mais de um ou de outro. Não tem importância. Não pode não salvar, meu querido. Mas se for o Boulos, vai atrasar, com certeza. O que vai realmente salvar o Brasil são esses passos que pela primeira vez estão sendo dados. Essa brecha de oportunidade que se abriu agora e de repente o debate é sequestrado. Desculpa, mas a gente não tem como não ficar indignado. Então, vamos lá. Aí, os relatores. O da PEC 8. O relator é o Felipe Barros. Líder da oposição. E o da PEC 28. O relator é ninguém mais, ninguém menos que o nosso príncipe. Relator apresenta parecer favorável à PEC que permite o Congresso suspender decisões do STF. Essa PEC é a PEC da salvação. Me desculpa, mas essa é a PEC da salvação. Todas as desgraças e merdas que vêm acontecendo contra a nossa democracia e nossos direitos, nossa liberdade de expressão, são decisões do STF. Essa PEC nos dá o poder de derrubar decisões, de anular, de suspender decisões do STF. Olha, isso aqui sim é algo que nós deveríamos estar todo mundo falando. E é simples, a Comissão de Justiça, de Constituição de Justiça, ela tem 40 e poucos membros. É uma fácil mobilização. E eu vou divulgar nas minhas redes sociais quem são os membros dessa comissão, para que você possa ir nas redes sociais dessas pessoas e pedir, por favor, vota favorável à PEC 28, vota favorável à PEC 8, aí sim um passo gigantesco será dado. Eu te garanto, não importa quem seja prefeito de São Paulo, não vai ajudar a diminuir a ditadura no Brasil, não vai melhorar a situação da nossa liberdade de expressão. Agora, isso aqui, isso que está acontecendo pela primeira vez no Congresso, na Câmara dos Deputados... Eu não sei vocês, mas eu não acho certo falar assim, ah, completamente ignoram uma eleição municipal mais importante de toda a nossa história, porque temos uma outra coisa mais importante para focar. Porra, direito tem o que, mano? É a Dori, velho? É o peixe, mano, que tem um minuto de atenção, só consegue olhar para um lado, e se olhar para o outro, esquece, mano? Pelo amor de Deus, sério. Por isso que a gente grava sete vídeos por dia, mano, tem muita porcaria para falar sobre. Qual é, velho? Só puxa para frente aí, vamos puxar isso daí, vamos fazer uma manifestação, vamos ligar para quem tem que ligar, e é isso, mano. Estas, sim, podem... Não é tão burro assim, né, velho? De repente, ninguém fala mais disso. Ninguém está falando do 7 de setembro. O debate foi tão sequestrado? Porque ninguém fala do 7 de setembro, ninguém fala dos... Mas essa história do 7 de setembro é outro problema, certo? Por quê? Para que... Saiu agora o negócio, não, vamos manifestar, mestre, vem! Não, mas saiu agora, está todo mundo falando da lista de Moraes, Green, Greenwood. Vamos agora, domingo, domingo, bora! Não, vamos, 7 de setembro! Porra! Caralho! Agora ninguém está mais falando do bagulho, por que será? Jesus Cristo, por que será? Cadê o Verdevaldo nessa merda, falando alguma coisa? Então, né, mas eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, mas... Ué, 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 o que é que manda, né, mano? O que é que manda nesse dia? Quem foi que escolheu o dia 7 de setembro tem que ser exatamente 7 de setembro. Como é que funciona? Porque eu não fui... Divulgação dos áudios, das conversas, do WhatsApp, do ex-assessor do Alexandre Moraes, dele ter aberto um novo inquérito legal. Por favor, gente, vamos ter foco. Eu entendo que, se você for pela víscera, você vai acabar indo para o debate que está mais acalorado, mas esse é o mais estratégico e o que realmente nos dará frutos, não para nós, para os nossos filhos. Então, pensa bem, compartilha esse vídeo. Esse é o momento, cara. Esse é o momento. 7 de setembro é o dia de Brasil inteiro e para as ruas. Ah, com certeza. É a primeira vez que eu vejo uma luz no fundo do túnel, e de repente, em vez de olhar para a luz, está todo mundo olhando para trás, para o fundo do túnel de novo. Por favor, compartilha. Vamos mobilizar a galera, assina o abaixo-assinado, conversa com seus deputados aí também, para aprovar a PEC 8 e PEC 28, que será pautada na CCJ essa semana. Esta sim. Eu quero dar os parabéns aqui para a Carol Detone, porque essa aqui teve coragem. Depois que fizeram um acordo lá em cima, ela foi lá na CCJ e falou, não, nós vamos pautar essas PECs, porque elas são, sim, muito importantes. Um abraço na descrição, o vídeo do Gustavo Geyer, desculpa que eu estava meio nervoso, é óbvio que tem completa razão, tá? Mas é isso, acho que a gente não precisa ter foco em uma coisa só não, mano. Dá para ter foco no progresso todos os dias. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.